Segunda parte Alô você, Maru vivendo no mundo, no youtuber Eu levo as belezas da vida do universo, de tudo Pra você que vive em casa, certo? Então o que acontece, eu vou entrar no shopping agora E mostrar a vocês uma parte do shopping, beleza? Vem acompanhar 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 Obrigado. 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 Obrigado.